Salve a todos os papais, Senhor Jesus, graças a Deus, nós estamos no lugar certo, eu estou tranquilo porque eu estou na casa do meu Pai, e estou entre os meus irmãos, fazendo aquilo que o nosso Pai tem determinado para nós. Nós gritamos numa obra quando especial, sem mérito nenhum, o Senhor nos avistou para essa guerra, e a palavra dele diz para nós que aqueles que por ele foram avistados, não devem se preocupar com nada mais, com nada além do que como agravá-lo. Nosso maior objetivo é agradar aquele que nos avistou. Eu louco ao Senhor porque ao entrar aqui, já pela manhã, eu posso ver a prosperidade de uma igreja, da qual eu também fiz parte um dia. Cerca de 25 anos atrás, eu cheguei aqui, fui acolhido, fui recebido por essa igreja, vivi a minha mocidade aqui, não da maneira como eu deveria, mas quando o Senhor me trouxe outra vez, outra vez a igreja me recebeu, e eu saí daqui para obedecer uma ordem do Senhor. Glória a Deus! 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 Todos aqueles que têm crido e têm aberto o coração para acreditar nesse projeto especial que é a obra de Deus. Último sopro, última realização do Senhor na vida da igreja. Deus nos chamou para fazermos o fechamento da história da igreja na terra. Talvez eu não esteja vivo para ouvir a trombeta tocar. Mas o Senhor quer que eu prepare os meus filhos. E se meus filhos não virem, eles terão que estarem prontos para preparar os meus dedos. E nós somos esse povo privilegiado. Vem uma mocidade desse tamanho aqui, fazendo a vontade de Deus. Hoje eu questionei aqui nas minhas sobrinhas. Como é que é a oração aqui? Aqui é a mocidade ventora. Glória a Deus! Tem jovens crentes que acordam cinco e meia da manhã para cumprir a ordem do Senhor. Sem questionar. Ah, por quê? E nós temos que acordar quatro e meia da manhã hoje a dia inteiro. Não importa. Aquele que mandou pode mandar. E aqueles que se dispõem a obedecer, têm visto, têm vivido o cumprimento da palavra do Senhor para nós. O Senhor disse para nós. Em termos recentes, podemos dizer que nós atravessaríamos um vale. Mas ele disse que os fiéis passariam tranquilos e chegarem ao outro lado. E quem é que nos avalia confiante? É só o Senhor. Ele disse que nós damos um passo e ele dá dois. Quando nós fazemos a nossa parte, mesmo que nós tenhamos dificuldade, nós teremos um Deus do caráter. Portanto, eu estou feliz e muito grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nesta noite, atrapalhando qualquer coisa da nossa cidade. Ele ficar sentado ali, eu estaria bem satisfeito. Mas, glorifico ao Senhor. Porque é impossível. É impossível nós olharmos. A vida numa igreja não é essa. É impossível nós olharmos o que Deus tem realizado na sua obra. Quando nós nos reunimos, as nossas festividades, às vezes eu sento e olho o plenário. O salão hoje, no círculo, o Senhor nos deu lotado. E é impossível nós não relembrarmos as promessas de Deus. Quando nós muitas vezes estávamos ainda num espaço pequeno, o Senhor dizendo, a nós nos daríamos da âmbito. Eu olho para o público e eu vejo o cumprimento da voz de Deus. O Senhor falando para nós lá no alto do sítio é bom. Retiro de mocidade ou de varões, eu não me lembro. Como precisou o Senhor falando, eu disse, estou preparando garotos e eu já os vejo lá na frente. E muitas vezes eu olho para o público e o Senhor enche a minha alma de esperança. O Senhor nos chamou para viver a custa das realizações das suas promessas. Nós nessa obra somos sobre promessas que nenhum outro povo tem. Não porque nós sejamos bons. Não é porque o mérito seja nosso, mas é porque o nosso Deus soberano e poderoso nos escolheu. Nos chamou, nos colocou no meio desse povo especial. E o tempo que nós estamos vivendo é esse. É uma obra especial feita por um Deus poderoso. E sabe, feita com seres humanos. Iguais a mim. Iguais a você. Não, não é feita com super-heróis. É feita por pessoas, como diz a expressão de carne e osso. Mas gente que tem grito na voz de Deus. Quando eu vejo aqui, a exemplo dessa igreja, famílias que acreditam dentro do que nós estamos vivendo. Onde o mundo quer ditar a regra. Onde o mundo faz de tudo para influenciar tudo e a todos. Estamos diante de um sistema perdido. Para cumprimento com as minhas escrituras. E eu vejo um casal. Que se dispõe a crer na voz de Deus e gerar um filho por ano. Eu tenho que pedir a Deus que me dê graça. Que me ensina a ser humilde. Olhar para essas pessoas e me espelhar e dizer, Senhor. Eu tenho que me esforçar para estar de pé. Para andar de cabeça erguida diante desse mundo. Salveiro da aldeia. Um tempo atrás, o meu favor estava caminhando. Ela tinha saído no supermercado. E de repente, ela ouviu alguém chamando, chamando. E alguém falou para ela. Senhora, está chamando a senhora. Ela para, se aproximam, a dona dela, o desespero. Ora por mim. Eu estava olhando a senhora desde depois do recado. Faz um oração por mim. Quem falou para aquela voz e aquela voz e aquela voz e a Deus são? É crente. Quem disse para ela que na vida e aquela voz e a Deus são a virtude, o Espírito Santo? O Senhor, que determinou tudo para nós. Que dá para nós detalhes em como nós devemos viver e nos portar diante desse mundo. Nosso Deus é maravilhoso e vale a pena demais. Se nós andarmos nesse caminho. Porque nós vamos ver com certeza, cumprindo nessa obra, promessas. Conta a dizer que Deus não fez com a magia. Eu vi uma expectativa de ver um dia que um crente dessa obra vai entrar no corredor do hospital. E eu vou dizer que eles vão ficar todos vacíos. Vai acontecer porque foi a volta do Senhor que falou. Glória. Glória. O Senhor disse que essa obra valaria o mundo. E se nós não tivermos fé, nós vamos olhar. Se nós não tivermos com os olhos espirituais abertos. Nós vamos olhar e ficar perguntando como, Senhor. Mas basta nós olharmos o quanto Deus tem cumprido a Sua Palavra para nós hoje. Quem cumpriu a passada, quem tem cumprido o presente, cumprirá o futuro. E levará essa obra ao espejo que o Seu Espírito quer. O projeto do Senhor, Seus planos, não será forçado. Perdoa o tempo tomado, agradeça a oportunidade. E o nome de Jesus. Amém!